A viatura do Jardim América foi acionada via telefone funcional da viatura de que haviam ateado fogo na Pamanharia, que foi alvo dos recentes crimes que aconteceram aqui na capital. A viatura soube dessa informação e deslocou para a Pamanharia e chegando já foi identificando o Douglas, o rapaz, filho da dona Marisete, que já estava subindo a avenida. Logo, a viatura já o abordou e ele já foi confessando praticamente que foi ele que atirou fogo. O prefeito ia ter atenção e o corpo de bombeiros foi acionado. O corpo de bombeiros, a polícia militar e eventuais crimes serão apurados pela polícia civil. Toda a estrutura das polícias e da segurança pública já estão sendo acionadas, assumiu. Ele assumiu e continua assumindo e diz em alto bom tom que o que fizeram pela mãe dele eles vão pagar. Foi eu mesmo. Por quê? Porque eu não sou covarde, igualzinho que ele fez. Que a minha mãe falou pra mim no Hugo que foi o Willian, o Willian, viu sociedade? Galera, que estava apoiando a Marisete lá, que ele jogou o peito tudo pra cima da mãe dele, tão covarde que ele é. Pode botar isso. Porque eu sou homem, porque eu meti fogo ali e não botou fogo em tudo que eu queria, não. Porque não é só eu que queria botar fogo, não é. Todo mundo está aí, ó. Mas eu sou homem, porque eu ainda esperei a viatura chegar pra mim falar que foi eu. Revoltado, sabe por quê? Olha a foto dela lá, filma lá, irmão. Tá vendo aquela mulher lá? Que lá era tudo que eu tinha. Esse chão que a gente pisa aqui, pra mim não vale mais nada. Foi isso que eu tenho que falar. Foi eu mesmo. Eu sou homem que eu falava. Porque minha mãe sempre foi mulher. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui nunca te tá aqui, ó. Eu faço isso por agora. Mas todo mundo de bem sabe quem que é eu. Todo mundo sabe. E se põe no qualquer um. Que perdeu sua mãe desse jeito. Eu tinha que fazer isso. Eu tinha que fazer isso. Pra mim, confortar meu coração. Certo? Eu tinha que fazer isso pra confortar meu coração. Eu não fiz esse tipo de maldade, não. Foi esse que fez maldade com minha mãe. Não foi eu que fiz maldade com eles, não. E foi eu que potei fogo. Eu. E, ó. Douglas. Pira Marizete. Eles mataram. Você agora está detido por causa disso. E agora? Amém, irmão. Cadê na cemité, não? Bate palmas aí, galera. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti